O livro de provérbios é um livro riquíssimo em sabedoria e lhe faria muito bem, se você ainda não o leu, que colocasse como um propósito, em algum momento da sua vida, passar a ler, ainda que seja um provérbio, cada manhã. Acordou, abre o livro de provérbios e leia um provérbio. Se você já leu, de tempos em tempos, é bom voltar a ele também. Vamos meditar aqui neste provérbio de capítulo 20 e versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Todo tolo é intrometido, é verdade. O rei Salomão sabia o que ele estava falando. Todo tolo é intrometido, mete o nariz onde não deveria, não é? Se envolve no que deveria. Mas vamos falar do tolo daqui a pouquinho. Vamos primeiro falar do homem honroso. Honroso é para o homem desviar-se de questões. O que significa desviar-se de questões? Eu trago à minha mente uma analogia do futebol. Quem não conhece muito bem o futebol, apesar de ser brasileiro, brasileira, há quem não conheça muito bem o futebol. Mas no futebol existe uma jogada, uma expressão que se diz bola dividida. É quando a bola está rolando no campo e então os dois jogadores dos times opostos vão correndo em direção à bola, praticamente ao mesmo tempo e vão chegar praticamente ao mesmo tempo tocar na bola. E claro, quem der o toque que vai vencer a jogada sai na vantagem. Então, quando a rivalidade é muito grande, quando o jogo importa muito, e às vezes nem importa, na verdade é que até nas peladas de Várzea, até nos joguinhos de Várzea, do bairro, às vezes isso acontece. Quando o jogador é muito fominha, ou ele é muito, sabe, determinado de não querer levar a desvantagem, ele vai para a bola dividida com os dois pés. Ele não quer nem saber se ele vai atingir, porque a jogada é perigosa, porque no afã de acertar a bola, você pode acertar o pé do outro. E você pode até quebrar o pé do outro, ou se o outro tiver pé de ferro, quebrar o seu. Pode quebrar o seu. Então, a bola dividida é uma jogada perigosa no futebol. Por isso que normalmente se evita. Se evita porque naquela fração de segundo que o jogador tem que decidir se ele vai entrar na bola ou se ele não vai, se ele vai colocar o pé ou se ele vai tirar o pé, vem aquele pensamento assim, peraí, o meu pé vale mais do que essa bola. O meu pé precisa estar bem para eu poder continuar jogando alguns anos. Vale muito mais o meu pé do que essa jogada. Se eu perder essa jogada, provavelmente a consequência não será grande. Mas se eu perder o meu pé, toda a minha carreira está comprometida. Então, a bola dividida é como esta questão aqui que o rei Salomão está falando, que o homem sábio, o homem honroso, se desvia. Ou seja, há questões na vida que a melhor coisa que a gente deve fazer é desviar delas. É pensar assim, eu não preciso entrar nesse debate. Eu não preciso entrar nessa questão aí. Ganhar essa briga aí. Eu não preciso. Você tem que fazer aquele cálculo que o jogador faz na fração de segundo, onde ele vai decidir se ele vai entrar na bola ou não. E você tem que pensar assim, o que vale mais? Ganhar essa questão ou ganhar a paz? Ter paz? Manter a amizade? Manter o casamento? Manter a tranquilidade? A paz de espírito? O que vale mais? Então, tem gente que não deixa passar nenhuma questão. Faz questão de tudo. Faz questão das menores coisas. Se a criança não fechou o tubo da pasta de dente, então a mãe vai lá e dá duro na criança. Se o marido não colocou o copo no lugar, ela vai dar duro no marido. Se a mulher não respondeu de alguma forma que ele prefere, ele dá duro na mulher. Não fala desse jeito, etc, etc. É assim que você tem que falar comigo, etc, etc. Então, muitas pessoas, em vez de se desviar de questões inúteis, elas procuram essas questões, elas levantam essas questões. São pessoas difíceis de se conviver, pessoas que ficam pegando no pé das outras, que ficam sendo inconvenientes. Pessoas que normalmente não têm muitas amizades. porque o jeito delas espanta, afasta, faz com que os outros evitem. Porque elas correm para essas questões que não importam. Fazem questão daquilo que não importa. Tem muita coisa na vida que não importa. Não importa. Simplesmente não importa. Na balança, quando você colocar na balança, tem muita coisa que não importa. Não vale a pena. Sabe, você tem que colocar na balança o quê? De um lado da balança está a questão diante de você. A jogada, a bola dividida. Do outro lado da balança está sua paz, seu casamento, sua saúde, sua vida, o clima, o seu emprego. Então, do outro lado da balança, das questões fúteis e inúteis, estão coisas que valem muito mais. Muito mais preciosas. Então, o sábio, ele faz esse cálculo em fração de segundos na sua cabeça. Ele tem uma balança imaginária na sua mente e ele logo vê, de um lado, a questão fútil e inútil. A bola dividida. Do outro lado, a minha vida, meu casamento, minha saúde, minha paz, meu emprego, minha segurança. O que eu vou fazer? Qual lado da balança eu escolho? Não precisa nem pensar muito. Por isso que só leva uma fração de segundo. É óbvio que o sábio vai escolher o lado da balança de muito mais valor. Por isso diz, honroso é para o homem desviar-se de questões. Então, coisas que não importam na vida, não importam tanto assim, coisas que só trazem confusão, coisas que só criam confusão. Ou, às vezes, você quer ganhar uma briga, você quer ganhar uma discussão, você quer provar que está certo. Sabe para quê? Só para esfregar o seu ego, só para esfregar a sua vaidade, mostrar que você sabe, que você é bom, enfim. Focar no que importa é fruto da sabedoria. Focar no que realmente importa é só para sábios e inteligentes. Não é para qualquer um, não. Não é para tolo. Saber descartar o que não presta e focar só no que é essencial é coisa para sábio. Então, sábio não se envolve com conversa fiada, com fofoca, com coisas fúteis e inúteis e essas questões que simplesmente não valem a pena, essas bolas divididas. Agora, a outra parte do provérbio é que é muito interessante, né? Mas todo tolo é intrometido. É verdade. O oposto deste homem honroso é o tolo que se intromete em tudo. Ele acha que ele tem que saber tudo, se estar envolvido em tudo. Ele quer saber se houve um ruído, um rumor de alguma coisa. Ele quer ligar. Ele fica ligando. Vem cá, fiquei sabendo disso. Me conta aí, me conta. Me conta. Fala para mim. Me conta. O tolo se intromete. O tolo se intromete onde não é chamado. Ele entra onde não é convidado. Ele fica farejando onde ele não deveria. Então, as poucas vezes que às vezes ele se dá bem, as poucas vezes em que ele se dá bem, porque ele descobriu uma coisa até importante, porque você vai se intrometendo em tudo. É natural que em algum momento você ache alguma coisa boa, uma coisa importante. Mas as poucas vezes que ele tem algum resultado positivo da sua atitude intrometida de ser, o seu jeito intrometido de ser, eu acho que daria filme isso. O seu jeito intrometido de ser. Daria um filme legal com esse título. Por causa do seu jeito intrometido de ser, o que ele traz de resposta negativa é muito pior, muito negativo, muito mais negativo, que pesa mais na balança do que qualquer vantagem que ele possa ter por essa natureza intrometida que ele tem. Começando pela reputação de intrometido. Quem é que gosta de uma pessoa intrometida? Eu te pergunto. Você gosta? Honestamente. Você gosta de uma pessoa intrometida? Quem é que gosta assim? Quem é que um dia, sabe, chegou na vida dizendo assim, olha, eu quero me apaixonar por um intrometido. Eu quero me apaixonar por uma intrometida. Alguém? Ninguém. Nunca. Mas o intrometido, ele acha que a sua maneira, o seu jeito intrometido de ser, é uma grande vantagem. Ele tem até orgulho de ser assim. Mas ele é tolo. E não adianta nem debater com ele. Não adianta nem tentar, sabe, convencê-lo. Na verdade, eu sei que a minha mensagem vai passar por cima da cabeça desse tolo. A minha mensagem, a esperança da minha mensagem é que aqueles candidatos a tolos, os candidatos a tolos, que ainda estão no início dessa inclinação a ser intrometido, venham despertar e dizer, não, eu prefiro ser um homem, uma mulher honrada, honrosa, e me desviar das questões que não me tocam. São escolhas muito importantes na vida que, em um primeiro momento, você pode pensar, não fazem nenhuma diferença. Mas, ao longo do tempo, a sua reputação vale mais do que o seu saldo bancário. Não se esqueça disso. A sua reputação vale mais do que o seu emprego, mais do que o seu saldo bancário, mais do que os seus bens. o seu bom nome vale mais do que tudo isso. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho